Esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas Mas, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher O que é o Léo da 17, sucesso com a mulher Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Esse é o DJ Wiz é de caralho, o bruxo das Américas Mas, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher O Léo da 17, sucesso com a mulher O Léo da 17, sucesso com a mulher Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Relaxa e mexe o leque 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 ception